Ei, bem-vindo a um novo vídeo! Os gigantes sempre ocuparam um lugar fascinante na história humana e na mitologia desde os antigos gigantes gregos até os gigantes misteriosos mencionados nas histórias bíblicas. Hoje ainda existem pessoas que afirmam ter visto ou descoberto os gigantes em ruínas e cavernas antigas. Hoje mostraremos 20 gigantes misteriosos que foram capturados pelas câmeras. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever e ativar o sino de notificação. E antes de começarmos, também curta o vídeo! Número 20 Este vídeo, gravado em julho de 2022, mostra um homem mal vestido e de altura incomum emergindo de uma caverna em Cabo San Lucas, no México. A mitologia e o folclore mexicano são ricos em histórias e lendas sobre gigantes transmitidas de geração em geração. Os contos de gigantes na mitologia mexicana muitas vezes se alinham com os relatos bíblicos de gigantes encontrados no livro do Gênesis. A figura imponente no vídeo olha em volta e parece perceber que está sendo observado, após o que decide recuar para dentro da caverna. Alguns pesquisadores encontraram evidências sugerindo que os conquistadores realmente encontraram gigantes reais. O mito mexicano sobre gigantes é a história de Quinametsin. De acordo com a mitologia azteca, os Quinametsin já povoaram o mundo e foram criados pelos deuses, mas acabaram sendo punidos por não honrá-los. A sua civilização avançada terminou com grandes desastres e punições celestiais pelos seus graves pecados. Dizem que o gigante Xeuah fundou várias cidades e construiu a grande pirâmide de Xolula. A pessoa nesse vídeo poderia ser um descendente desse povo antigo ou a figura na caverna poderia ser outro ser ou um Sasquatch. Número 19 Este vídeo supostamente mostra um soldado Nephilim gigante caminhando entre outros soldados do exército americano. Embora a maioria dos soldados seja relativamente alta e musculosa, um deles se destaca por não ser igual aos outros. Há especulações de que este soldado Nephilim possui poderes extraordinários e que há segredos sobre quem mais está envolvido com o exército. Os demais militares também juraram segredo e o acontecimento não foi documentado oficialmente pelos militares. Isso desencadeou várias teorias de conspiração sobre o que realmente aconteceu e por que a informação está sendo retida. Um Nephilim é frequentemente descrito como um gigante, embora a palavra hebraica Nephilim às vezes seja traduzida como os caídos. Embora os gigantes sejam descritos principalmente em mitos e lendas antigas, sugere-se a possibilidade de que tais seres tenham persistido nos tempos modernos. Esta filmagem certamente faz você se perguntar se os militares americanos empregam gigantes que estão destacados em partes específicas do mundo ou talvez seja apenas uma pessoa extremamente alta. Número 18 Já é bastante estranho encontrar um gigante na vida real, mas quando ele fica em uma montanha ao longe e olha pra você, a situação fica ainda mais assustadora. A pessoa chamada Gleide Cordova, que gravou o vídeo no Peru, ficou surpresa e compreensivelmente chocada. Ela até fez uma comparação entre a aparência de uma pessoa normal parada naquela colina e a aparência de outras figuras gigantescas. Existe até especulação de que estes não são apenas gigantes, mas também poderiam ser seres extraterrestres. A forma como as figuras permanecem ali, quase com um ar ameaçador, torna esse encontro ainda mais assustador. Ao fundo, você pode ouvir a jovem filmando, expressando seu medo enquanto fala ao microfone. Parece que ela está se dirigindo aos pais e irmãos, explicando sua experiência perturbadora ao ver algo nas montanhas. A área Cerro de la Amistad, no Peru, onde isso ocorreu, é alegadamente um hotspot para avistamentos de gigantes e ovnis, aumentando a sua reputação misteriosa. O vídeo sugere que o morro é frequentemente associado a atividades extraterrestres, tornando-o um local interessante para quem investiga fenômenos paranormais. Número 17 Jacob Necken, artista de circo alemão, ganhou fama por sua altura excepcional. Com uma altura incrível de 2 metros e 21, ele foi soldado mais alto do exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Ele se alistou no início da guerra e foi imediatamente convocado, o que lhe valeu o recorde de soldado mais alto. Jacob foi designado para uma tripulação de artilharia de 250 soldados e foi capturado por uma tropa de sete soldados do exército canadense, liderados pelo cabo Bob Roberts em Calais, França, em agosto de 1944. Após sua captura, Jacob passou o resto da guerra como prisioneiro de guerra na Inglaterra. Após o fim da guerra, ele retornou à Alemanha e posteriormente viajou para os Estados Unidos, onde apareceu na televisão americana como uma figura de grande estatura. Ele até se tornou cidadão americano em 1955. Ele continuou a atuar como um gigantesco Papai Noel e fez aparições em vários eventos e circos ao redor do mundo. Número 16 Em janeiro de 2024, houve relatos de um avistamento peculiar de duas figuras misteriosas no topo de um morro no Brasil. Uma testemunha ocular chamada Sara Dalete encontrou isso enquanto caminhava com sua família na ilha brasileira da Ilha do Mel. Capturadas pela câmera, essas figuras pareciam estar pesquisando a área e foram descritas como alienígenas ou gigantes de 3 metros de altura. Sara, de Brasília, observou que era impossível chegar ao topo do morro onde estavam os alienígenas ou se comunicar com eles. Ela também observou que seres se moviam muito rapidamente e pareciam ter cerca de 3 metros de altura. Curiosamente, o governo do estado do Paraná pareceu ter uma abordagem despreocupada em relação ao alegado avistamento. Um porta-voz comentou com humor que a cidade deles é tão incrível no verão que parece ser de outro mundo. As criaturas estranhas vêm aqui para aproveitar o litoral. Número 15 Em uma série de eventos bizarros, dois tiktokers fizeram recentemente afirmações surpreendentes sobre a observação de seres misteriosos e cortas de pedra dentro de montanhas do Oregon. Tudo começou com James Goble, ex-membro do Conselho Estadual. Em 1º de novembro de 2023, ele postou um vídeo que rapidamente gerou ondas de entusiasmo nas redes sociais. Parado em uma estrada na montanha Oregon, ele apontou para uma rocha imponente atrás dele e afirmou ter visto um portão dentro dela. Segundo ele, viu um gigante olhando por trás da porta antes que ela se fechasse misteriosamente, como se fosse uma entrada para outro mundo. Esta não seria a primeira vez que alguém capturou um avistamento semelhante na área. Ele também afirmou ser seguido por veículos brancos, tanto em sua casa quanto durante expedições para explorar o local. Você acha que esses incidentes estão relacionados? Número 14 A próxima filmagem foi gravada em uma pedreira em Salt Lake City, Estados Unidos, onde alguém avistou um gigante de imensa estatura na parede de uma montanha. Um trabalhador da construção civil estava trabalhando nessa área montanhosa e fria quando de repente viu essa figura. O vídeo mostra poeira sendo soprada a montanha acima por máquinas, e é aí que vemos a silhueta de uma figura aparecer no topo da montanha. O que torna esse evento estranho é que o vídeo foi carregado no TikTok e excluído alguns dias depois, depois de começar a acumular centenas de milhares de visualizações. Curiosamente, a menção aos gigantes não é nova, já que a Bíblia faz referência a sua existência mais de 30 vezes. Um dos versículos mais famosos, Gênesis 6, 4, sugere que gigantes viveram na Terra nos tempos antigos, inclusive durante a Era de Noé. Esta referência bíblica levou alguns a se perguntarem se ainda poderia haver uma espécie sobrevivente de gigantes hoje. Número 13 O que é bastante estranho e misterioso é que muitos avistamentos de gigantes ocorrem perto de áreas montanhosas. Esse vídeo foi supostamente gravado em La Blanca, no México, por um morador local que já viu gigantes no topo da montanha. La Blanca também é o nome de um importante sítio arqueológico meso-americano pré-colombiano na Guatemala. O local é conhecido por suas ruínas antigas e artefatos que fornecem informações sobre a história e a cultura da região. Foi habitada pela civilização maia e prosperou durante o período pré-clássico tardio, por volta de 400 a.C. a 200 d.C. Esse avistamento mostra um gigante no topo de uma colina com vista para a aldeia e caminhando em direção ao lado direito da montanha. Considere o quão grande esse gigante deve ser para parecer tão imponente de tal distância. Será que o mesmo tipo de gigante visto em outras partes do mundo tem populações diferentes em outros países? O que você acha? Número 12 Em 15 de junho de 2016, um homem explorando áreas próximas às grandes pirâmides de Gizé no Google Earth decidiu compartilhar o que encontrou com a internet. Ele descreveu os ambientes como uma reminiscência de um mundo pós-apocalíptico, semelhante ao filme Mad Max Beyond Thunderdome. É surpreendente ver a abundância dessas comunidades espalhadas pela área, cada uma delas concebida e organizada de forma única. No entanto, há uma clara falta de sinais de vida. A paisagem carece de árvores, grama, água e qualquer indicação de eletricidade ou comunicação. Uma área parece mais habitada e ele avista dois homens gigantescos que podem ser descendentes daqueles que construíram as impressionantes pirâmides de Gizé. Ao fazer essa descoberta fascinante, decidiu partilhar a imagem para desvendar o mistério. Vemos claramente dois homens colossais, cada um com cerca de 2 metros e meio de altura parados em cada lado da rua, parecendo prontos para atravessá-la. Número 11 Circulam rumores na internet sobre a suposta morte de um TikToker que chamou a atenção ao postar um vídeo peculiar de um gigante em uma montanha no Canadá. Esse vídeo foi compartilhado pelo canadense TikToker Andrew Dawson em abril de 2022. No vídeo, vemos uma figura misteriosamente alta no topo de uma montanha em Vancouver, mas quando ele voltou ao mesmo local no dia seguinte, ela havia desaparecido. No entanto, a situação tomou um rumo bizarro quando Andrew afirmou ter sido confrontado por indivíduos que acreditavam serem da CIA. Ele documentou esses encontros em vários vídeos mostrando que considerou ser a CIA bloqueando o acesso à montanha. Em um vídeo, helicópteros podiam ser vistos circulando a área como se estivessem envolvidos em uma operação de busca. Além disso, luzes estranhas no céu chamaram a atenção de Andrew, levando às especulações de que poderiam ser OVNIs. Para aprofundar o mistério, ele postou um vídeo mostrando um carro preto estacionado em frente à sua casa e, quando se aproximou do motorista para falar com ele, o carro foi embora rapidamente. A história ficou ainda mais estranha quando, algumas semanas depois, ele enviou um vídeo explicando que o gigante era uma invenção. Em seu vídeo final, ele mostrou imagens da mesma montanha, agora adornada com uma nova estrutura enorme. Essa foi a última vez que tivemos notícias dele e, de acordo com um artigo de um jornal local, ele morreu repentinamente, levando a várias teorias sobre o que poderia ter acontecido com ele. O que você acha? Número 10 Algumas teorias sugerem a existência de uma sociedade de humanos gigantescos que vivem em cidades subterrâneas, em acesso acima do solo a áreas remotas, como as montanhas da Patagônica na América do Sul. Os primeiros relatos dos gigantes da Patagônia surgiram na década de 1520, quando Fernão de Magalhães e sua tripulação relataram avistamentos durante a exploração da costa sul-americana em sua circunnavegação. Fernão e sua tripulação encontraram um grupo de pessoas conhecidas como Teruelche, que eram notavelmente altas. No entanto, é importante notar que os escritos explícitos de Fernão referiam-se a eles como gigantes da Patagônia, que excediam mais de duas ou três vezes a altura humana normal. Evidências adicionais desses gigantes são vistas em um mapa feito por Diego Guevara em 1562, que mostra os gigantes da Patagônia de alguma forma ligados aos ancestrais dos Nephilim. Imagens de satélites das montanhas da Patagônia descobertas por alguém em 2017 capturaram uma figura gigantesca. Você pode ver a forma de um gigante sentado em uma rocha com características reconhecíveis como cabeça, olhos, nariz, boca, mão direita e dedos, bem como perna, pé e dedos dos pés esquerdos. Número 9 Em dezembro de 2022, um menino chamado Caleb e seus amigos usaram o aplicativo Randonáutica para explorar o ambiente de sua casa. Ao usar o aplicativo, ele os levou a uma colina onde inicialmente não notaram nada de incomum. No entanto, após uma inspeção mais detalhada, eles viram algo estranho e grande no topo da colina à distância e conseguiram capturar essa visão estranha na câmera. Devido às limitações de sua câmera, Caleb e seus amigos decidiram não se aproximar, deixando-os se perguntando se era realmente um gigante ou algo totalmente diferente. Randonáutica é um aplicativo que gera coordenadas aleatórias para os usuários explorarem seu ambiente local e relatarem suas descobertas. É conhecido por sua capacidade de levar os usuários a locais inesperados e às vezes estranhos. É seguro dizer que a figura que Caleb conseguiu capturar na câmera tem pelo menos uma altura acima da média. Você usaria o aplicativo Randonáutica para ir a um lugar tão misterioso como esse e teria seguido o gigante? Diz aí nos comentários! Número 8 Em 2011, circulou uma notícia sobre a Coreia do Norte criar um soldado com 2,44 metros de altura. A agência oficial de notícias KCNA divulgou a foto mostrando o gigantesco soldado de vários ângulos, o que levou alguns a especular que a imagem não havia sido manipulada. Destacando-se entre os seus colegas soldados, no meio da neve, este membro do exército norte-coreano parece elevar-se sobre eles. Isso ocorreu durante o cortejo fúnebre de Kim Jong-il perto do Palácio Memorial Kun-su-san, na capital Pyongyang. Teorias alternativas foram propostas, sugerindo que a figura imponente pode ser a estrela do basquete norte-coreana, Himyung-hun. O acesso a imagens ao vivo da capital norte-coreana é geralmente irrestrito, uma vez que o regime comunista isolado controla rigorosamente a divulgação de informações. O evento proporcionou um raro vislumbre do funcionamento interno da nação fechada. Atraindo a atenção internacional e levantando questões intrigantes sobre a verdadeira natureza do gigantesco soldado visto entre os enlutados. Existem até teorias da conspiração que sugerem que ele poderia ser um super-soldado geneticamente modificado criado pelo governo norte-coreano, embora não haja provas que apoiem essas afirmações. Número 7 Nas montanhas da província de Chai Ongkwang, na Tailândia, uma visão notável foi capturada pela câmera de um templo budista. O folclore tailandês é rico em histórias de criaturas míticas, com gigantes ocupando um lugar significativo. Os gigantes simbolizam força, poder e proteção, servindo como guardiões dos templos sagrados, defendendo-os contra adversários espirituais. Foi num ambiente sereno do templo Wat Kua Wangpran, situado na montanha Wangpran, que uma figura gigantesca foi vista entre as montanhas. O homem, acompanhado de familiares, moradores e turistas, ficou surpreso ao presenciar o acontecimento. Para sua surpresa, a figura parecia estar sentada na montanha, aparentemente orando. Curiosamente, o upload original do vídeo recebeu pouca atenção, obtendo apenas cerca de 200 visualizações. Mais tarde, ganhou mais visualizações depois que as pessoas perceberam que o homem poderia ter capturado um verdadeiro gigante escondido nas montanhas. O uploader do vídeo garante que o conteúdo não é fabricado. Número 6 No final de março de 2024, um usuário do TikTok postou diversas imagens perturbadoras, uma das quais afirmava mostrar uma foto de gigantes Nephlin sob supervisão governamental. A imagem chamou a atenção e foi compartilhada em várias plataformas, incluindo Reddit, Twitter e YouTube. Muitos acreditavam que esse gigante estava amaldiçoado e houve alegações de que outra foto semelhante originou-se dos arquivos secretos do Vaticano, sugerindo que a existência de gigantes e Nephlins foi comprovada. O termo Nephlin refere-se a um grupo de seres misteriosos de tamanho e força incomuns mencionados na Bíblia hebraica. Hipoteticamente, se o governo estivesse escondendo uma raça de gigantes, você não acha que eles manteriam isso em segredo? E não qualquer gigante, mas um Nephlin como mencionado nos textos bíblicos? Ao mesmo tempo, eles provavelmente fariam o possível para remover essas fotos da internet, você não acha? Número 5 Ao longo da história, houve inúmeras histórias de gigantes que supostamente emergiram da Terra ou que já viveram entre os humanos. Um avistamento foi visto em uma vila em Mizoran, na Índia, onde supostamente um gigante é visto andando em uma montanha ao longe. A qualidade do vídeo não é ideal e aqueles que o gravaram estavam a uma distância significativa de cerca de 10 quilômetros. O morro onde se avista essa figura gigantesca é um local popular para caminhadas, mas infelizmente está atualmente fechado ao público devido aos tempos difíceis que enfrentamos. Com base nas informações disponíveis, acredita-se que a criatura tenha pelo menos 3 a 4 metros de altura, se não for maior. O vídeo mostra o gigante se movendo em direção a uma árvore do alto do morro e, apesar das limitações da gravação, sua presença é perceptível. Você acha que é por isso que esse caminho específico foi fechado ao público? Número 4 As lendas falam da existência de um gigante de duas cabeças com 3 metros e 66 de altura, apoiado tanto por evidências fotográficas quanto pelos restos mumificados. A notável descoberta desse gigante extraordinário remonta a 1673, quando um grupo de marinheiros espanhóis encontrou essa figura de duas cabeças. Com sua engenhosidade, os marinheiros conseguiram ser mais espertos e capturar o gigante, temendo as consequências de libertá-lo. A causa da morte do gigante continua a ser o assunto de debate, mas os surpreendentes restos mortais que acabaram por chegar a Londres são indiscutíveis. O paradeiro subsequente da múmia do gigante está envolto em mistério, pois desapareceu dos registros históricos por quase 400 anos e apareceu em 1914 às margens do porto de Bernbeck, no Reino Unido, e intrigou o público até 1959. O capitão declarou que a figura pertencia a uma notável raça de seres que viviam na Patagônia, mas até o momento, apenas os restos preservados desta raça foram encontrados. Número 3 Em novembro de 2015, a calçada dos gigantes, localizada na costa norte da Irlanda do Norte, tornou-se centro de histórias intrigantes. Dizia-se que o famoso gigante Finn Macau havia iniciado seu período de descanso de inverno. Turistas curiosos testemunharam o lendário gigante desaparecendo em um portal místico escondido atrás da fachada acidentada das rochas. Os contos míticos de Finn Macau são coletados na literatura irlandesa, consistindo em prosa e poesia sobre Finn e seu bando de guerreiros, os Fianna. Uma das histórias mais conhecidas associadas a Finn Macau é a sua ligação com a calçada dos gigantes, uma maravilha natural localizada na costa de Antrim, na Irlanda do Norte. Segundo a lenda, quando outro gigante chamado Bernard Donner ameaçou a Irlanda a partir da Escócia através do mar da Irlanda, Finn respondeu rasgando pedaços da costa de Antrim e atirando-os ao mar. Mas Finn logo percebeu que Bernard Donner era muito maior do que esperava. Para se proteger, o raciocínio rápido de Finn o disfarçou de bebê. Quando Bernard Donner chegou e viu o enorme bebê, concluiu que Finn devia ser maior que ele e fugiu de volta para Escócia. Número 2 Esses vídeos foram gravados no México no mesmo local. O gigante foi avistado na região de Lagos de Moreno, antes da região de La Chona, no topo de um alto morro. O México tem uma rica tradição de mitos e folclore, com gigantes desempenhando um papel significativo na sua mitologia indígena. Quando os espanhóis exploraram e conquistaram o México pela primeira vez, encontraram histórias de raças míticas de gigantes, desde a península de Barra, no noroeste, até as regiões maias, no sul e no leste. Essa pessoa fez vários vídeos capturando o ser gigantesco diante da câmera, enquanto ela se movia para frente e para trás na colina da montanha. Acreditava-se que os gigantes desempenharam um papel na construção de estruturas significativas, como a pirâmide de Cholula e a cidade de Teotihuacan. Supunha-se que os gigantes habitavam o México desde o início dos tempos, apoiados por gravuras e ossos gigantescos encontrados em todo o país. No entanto, permanece a questão de saber se os gigantes em tamanho natural ainda poderiam existir hoje. O que você acha que esse homem capturou na câmera? Número 1 Aqui vemos a imagem de um indivíduo verdadeiramente colossal, com aproximadamente 4 metros de altura, vindo do Japão participando de um desfile militar. Um dos mitos gigantes mais conhecidos no Japão é o dos Daidaraboti. Segundo a lenda, Daidaraboti era uma criatura colossal cujo tamanho era tão imenso que conseguia moldar a paisagem. Dizem que ele criou lagos e montanhas cavando e empilhando terra. Alguns mitos sugerem até que o Monte Fuji foi formado por Daidaraboti. Vários espectadores do vídeo do gigante japonês acreditam que esse é um dos últimos gigantes remanescentes na Terra. Outros dizem que o vídeo é de um filme japonês antigo, mas infelizmente não consegui encontrar mais informações sobre ele. Você realmente acredita que existem gigantes e já viu um? Diz aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!